Os produtores de vinho do Rio Grande do Sul estão preocupados com o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado no início do mês. O governo deve zerar 90% das tarifas de importação impostas aos produtos europeus. Com isso, os vinhos europeus podem ficar até 30% mais baratos para os consumidores brasileiros. A notícia do acordo comercial agitou as vinícolas da Serra Gaúcha, que recebem muitos turistas nesta época do ano. O governo deve zerar as tarifas de produtos europeus nos próximos anos. Com a medida, o preço do vinho da Europa pode cair até 27%. Os produtores do Rio Grande do Sul estão preocupados com a competitividade. A Europa é muito competitiva. Ela tem um subsídio interno a sua produção muito grande. E nós, internamente, aqui temos uma tributação muito alta. Então, isso, de certa forma, preocupa os produtores brasileiros. Esse empresário de Santa Catarina, que aprecia o vinho nacional, não aprovou o acordo. Isso vem de prejudicar. Acho que a questão do desenvolvimento da nossa região aqui, acho que é um pouco de falta de valorização dos nossos produtos locais. A mudança não será imediata no mercado do vinho, pois ainda depende de aprovação do parlamento dos dois blocos. A previsão é de que a tarifa dos produtos europeus só deve ser zerada nos países do Mercosul, num prazo de até 12 anos. Com o acordo, o vinho gaúcho também poderá ser vendido nos países europeus. Mas os produtores alertam que lá o produto estrangeiro tem incentivos do governo para baixar o preço. A gente sabe que o nosso custo de produção é maior do que os deles. Por terem uma subvenção muito alta na Europa, eles são muito competitivos também no mercado interno. Então, o que nós podemos, de repente, explorar alguns nichos específicos de mercado. Mas eu não acredito que nós tenhamos condições de fazer volume no mercado europeu. Para compensar as perdas e aumentar a competitividade, o governo federal deve criar um fundo para beneficiar os produtores brasileiros. O recurso viria do IPI arrecadado pelo setor. Então, isso ajuda, ameniza, mas se falarmos somente do IPI, nós estaríamos falando em 10%, né? E a desgravação seria de 27%. Então, o fundo ajuda, mas precisaríamos de outras medidas para poder compensar essa perda. O vinho brasileiro está crescendo em qualidade, né? Então, nada mais justo do que nós, como bons brasileiros, apreciar e valorizar aquilo que nós produzimos na nossa terra, aqui na Serra Gaúcha, que é próxima aqui de onde a gente mora, né? E é um vinho gostoso de se tomar. Música Música